Olha onde estamos hoje, pessoal, na praia do Futuro Fortaleza. Vou gravar aqui e mostrar pra vocês. Essa aqui é a barraca Cuca Legal. A gente vai passar o dia hoje aqui e mostrar pra vocês essa barraca. É uma das barracas de praia aqui. É o estilo das barracas de praia. Aqui elas estão todas cobertas. São super diferentes. A gente vai procurar um que fique mais próximo da praia. Eles botam esse chuveirão aí pra saltar na banha. Tem um parquinho pras crianças. Quase todas as barracas tem esse mesmo estilo aqui. Geralmente é uma barraca colada na outra. Eu não vou ter lá na frente não, mas eu vou ter lá na frente. Tá bom aqui, mãe? Tá bom aqui, né, mãe? Porque vai vir mais uns amigos nossos. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Esse aqui é o cardápio da barraca. Eles tem aqui essas novidades que são petisco. Tem lagusta na chapa, tem os mistão, salmão com caju, com castanha de caju. Tem as entradas. Todas as barracas de praia aqui na Praia do Futuro, na beira-mar, eles têm toda essa estrutura, né? Você vir sentar numa barraquinha e ser atendido por um garçom. Bem diferente das barracas de Sandigo, que você leva tuas coisas, tem que levar tudo. Aqui não. É um restaurante na barraca da praia. Esse camarão no cu que é uma delícia. Esse camarão no cu que é uma delícia. Aqui tem as sobremesas, ensaladas, sanduíches. Aqui as bebidas. Delicioso, água de coco. Os sucos naturais. Todos esses sucos são sucos naturais da fruta. Tem um cardápio bem variado de bebidas, de coquetéis. E esse é o cardápio dessa barraca, chamada Cuca Legal. Mostrar aqui pra vocês, pessoal, a parte da praia. Pra vocês verem. É diferente, né, do que nós já mostramos na praia de Sandigo. As pessoas não sentam assim, de botar, de colocar a sua própria barraquinha, seu guarda-chuva. Não, aqui é tudo das barracas mesmo. Essa aqui é a Praia do Futuro, Fortaleza, Ceará. Muito linda. As ondas são bem altas. Água é super quentinha. É maravilhoso tomar banho. E voltar aqui depois de quase três anos é simplesmente maravilhoso. Toda essa parte dos coqueirais, isso aqui é barracas de praia. É sempre lotado, assim, final de semana. Eu amo isso aqui, eu abé os meninos, mas infelizmente dessa vez só eu que vim. Problemas de saúde da minha mãe. Você que tá chegando aqui no nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aquele joinha que nos ajuda bastante. Ai, que maravilha, depois de três anos, tomar, pegar água, assim, quentinho, maravilhoso. Se inscreve, deixa aquele joinha, comenta aqui. Ainda vai ter muitos vídeos aqui do Brasil. Vou subir alguns vídeos de alguns locais pra vocês verem as belezas. Shoppings de Fortaleza. E isso aqui é a Praia do Futuro, pessoal. É possível você não vir no Ceará, no Nordeste, não se encantar com essa beleza. Essas ondas maravilhosas. Essa água, belíssima. Eu te recomendo. Vem a Fortaleza, vem a Praia do Futuro. Todas as barracas têm uma estrutura maravilhosa de você sentar, você tomar uma água de coco, ser bem atendido, tomar uma cerveja maravilhosa, geladinha, comida boa, caranguejo. Quero todos os caranguejos e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, pessoal, caranguejo. Como é servido aqui, ó. Esse aqui eu pedi três caranguejos. Já mostrar pra vocês a questão como a gente come ele. É uma delícia esse caranguejo aqui no Ceará. Muito, muito, muito bom. Delícia. Esses bichinhos vêm pra você... Esse aqui vem, aí você usa pra quebrar. Vou já mostrar como a gente faz. Esse aqui é o caranguejo do Ceará. Vou mostrar pra vocês como é que nós comemos o caranguejo. O que você come, quebra as patinhas. Você veja lá, Angelo, você veja? Aí você tem a opção de quebrar assim. Vou tirar as patinhas pra mostrar. Tirando todas as patas. Primeiro. Aqui, ó, aqui a carne. Tá, aí você tira e compra. Nessa parte que é mais dura, você usa esse pauzinho aqui, como você comeu não. Pra poder quebrar com ele. Você tira assim. A carne tá dentro. Faz muita sujeira. Mas dá pra comer. Essa aqui dentro também tem toda uma carne. Eu não vou mostrar bem detalhado, mas aqui dentro você vai quebrando todo ele dentro. Tem pessoas que usam, colocam a farofinha, esse molhinho verde que vem. E é uma delícia. Esse aqui é o caranguejo do nosso Ceará. Uma delícia. Super recomendamos quem está vindo aqui pro Ceará, vindo na Praia do Futuro, ou em qualquer outra praia aqui do nosso Nordeste. comer um delicioso caranguejo. Como é a história do ovo de codorna aí pra esse rapaz aí? É bom pra ele passar dentro. Aí, a gente só quer o mesmo. Não, eu tô com a gente, mas o outro ganhou uma comida. Duas por? Doze. Duas por uma puta, como é isso? Marrom, esse ovo tá quebrado, homem. A por descasca pra tu ver é Marcelo. Por que Marcelo é homem? Doze. Já dei minha palavra, eu não sou candidato, mas não cumpro. Porra, Tiasso. Pois tá aí. Pois tá aí. Pois tá aí. Pois é, marido do Lula. O que eu achei mais legal é que desde que nós chegamos aqui nessa barra aqui, o senhor passou a primeira vez aqui, certo? Aí, agora que o senhor passou, falou no rapaz, o senhor precisava fazer uma academia e tal, comer o ovinho de codorna, mas por que tem coisa pra você? Não, peraí, por que que é que ele passa a comer o ovo? Eu queria. Por que que ele passa a comer o ovo? É que o Rebele, a Loura, a Loura tá ali, tá lá. Ah, e precisa ficar? É, tu não sabe da história. Aí, então, aí a história, aí vamos aqui, tem mais história. Ela é de tua amiga? Aí, aí como é a história, ela é minha filha. Parabéns, cadê o maridão que eu tenho? Eu? Meu maridão. Que é? A casa é pra namorar e fazer amor. É bom, né? É lógico, se não fosse uma princesa dessa. Aí você foi e disse, cadê o marido dela? Aí foi que ela disse. Ela disse que tá reunido pra ela. Tá aqui, ó, minha esposa. Aí tá aqui ela. Sim. Aí você disse assim, ó, eu vou te pegar que cê tá com o lugar. O que a Loura não, eu disse assim, pra ela aqui. Olha, Bel, pra ele, Bel. Ei. Oh, meu Deus. Não vai desligar, não. Não. Olha pra ele, Bel. Ei, a tua sogra que tá... Beijo. A tua sogra é pontual. Vigia pra ela. Pois eu vou, mãe. Ele me conquistou, Bel. Vou comprar os ovos, viu? Porque nós estamos precisando ficar forte. Então, meu ovo de rodona, né? Ela tá falando. Olha, ela disse que o vendedor porreta é assim. Esse vendedor conquista as pessoas. Pois é. Pensa, rapaz. Aqui na Praia do Futuro é assim, ó. Os ambulantes chegam, oferecem, farra festa, né não? Achei louca. Isso aqui é Ceará, é Nordeste, né não? Isso aqui é o que acontece no Brasil. Não? No Brasil. Cadê o teu? Deixa quieta, arrumando marido até pra Emily, Bel. Deixa a moça quieta, rapaz. Eu sei, eu sei. É, aqui no Ceará é assim. O povo arruma marido pra todo mundo. Mônica, pergunto como é que vai chegar o teu? E como é que vai chegar o esposo da minha mãe? Pra ver o meu, como é que ele vai chegar? O vô acabou de me confirmar que não podia lá. É a fraca. Pois tá aí. Pensa no Ceará de açúcar. A tilápia vem servida com ovos, no leite de coco, com pirão. É bem típico aqui do nosso Nordeste. Arroz branco. Delícia. É, pessoal, vamos terminar aqui esse vídeo mostrando essa barraca belíssima aqui do lado, né? Ronco do Mar. A gente vai vir aqui à noite, né, xilhoca? A xilhoca disse que sim, a gente vai vir aqui à noite, sexta-feira, aproveitar aqui essa barraca. Essa barraca à noite, ela tem shows. Ela é linda. Tá bem diferente aqui. Lindíssima. Chama-se Ronco do Mar. Durante o dia ela é marulhos e à noite é Ronco do Mar. Muito linda. É isso, pessoal. Vocês que estão chegando agora, que é de paraquedas, se inscreve aqui no nosso canal que vai ter mais muitos vídeos e aventuras de Belmau Traveling Adventures. Obrigado. 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 Obrigado.